Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Desvendando a fonte Philips AZ1836 Nesse tutorial vou desvendar o segredo da fonte do player da Philips AZ1836 Esse circuito me foi mandado pelo seguidor Marcos Paulo Estava consertando o aparelho e estava tendo dificuldade em entender a fonte de tensão Que meio diferente mesmo Um circuito muito interessante que eu vou analisar nesse tutorial Vamos lá? O circuito da fonte é mostrado na figura Esse é o diagrama original E a fonte em questão é a fonte que alimenta todo o circuito Uma fonte que gera na saída uma tensão de 9 volts bem estabilizada O que você acha desse circuito? Claro que eu tive que desenhar o diagrama de forma a tornar mais fácil a explicação Acho que dessa forma fica mais fácil entender o circuito Pelo menos o desenho fica mais amigável Mas o circuito nem tanto A principal diferença é que a saída da fonte não é pelo emissor do transistor Isso parece estranho Mas não é novidade Eu fiz um vídeo falando desse tipo de circuito há algum tempo Deixei o link na descrição Chamei de fonte linear fantástica A filosofia é exatamente a mesma Montando assim, esse circuito possui proteção de curto circuito Isso mesmo, e eu já vou mostrar a seguir Mas o coração da fonte é mostrado na figura Os outros componentes são um sistema de proteção para ligar e desligar o circuito Eu vou mostrar no final O coração da fonte está aqui Então, será que ficou mais fácil entender o funcionamento agora? Vamos tentar desvendar essa fonte então? Tudo começa ao ligar Para que o circuito comece a funcionar, tem que aparecer tensão na saída Por isso, a resistência R13, ela fecha o caminho para a corrente de polarização do transistor de potência Q6 Então, ele começa a conduzir e a tensão da entrada VIN aparece na saída Isso é importante porque o controle de tensão está na saída, não na entrada Como nas fontes lineares com transistor NPN A resistência R13 é fundamental para o funcionamento desse circuito Sem ela, o transistor Q6 não conduz iniciando o processo Agora sim, com tensão na saída, o diodo Zener DZ3 passa a conduzir Claro, ele está polarizado pela resistência R130 Uma resistência muito importante Pois além de polarizar o diodo Zener Essa resistência vai ser importante para o controle da corrente de curto-circuito O diodo Zener DZ3 é o componente que vai servir de referência de tensão E assim estabilizar a tensão de saída Como eu sempre falo, toda fonte estabilizada tem um Zener de referência Nesse circuito, a tensão de referência será de 5,6 volts Mas como o Zener consegue ajustar a tensão de saída? Como sempre, a questão é achar a malha certa Nesse circuito, a malha mostrada na figura pode resolver parte da questão Essa não é uma malha intuitiva Ela é importante porque passa pelo Zener E só está faltando a tensão na resistência R131 E essa é a chave para entender esse circuito Normalmente o Zener está para o Terra Aqui não Veja como fica a malha E como a tensão sobre a resistência R131 aparece num passe de mágica Vou percorrer a malha no sentido horário A equação fica Mais V131 A tensão na resistência R131 E que eu quero descobrir Menos 5,6 volts do Zener Mais 0,6 volts da junção base emissor Vou usar o 0,6 volt para simplificar com o 0,6 volt do Zener Isolando a tensão V131 Chegamos à tensão de 5 volts A tensão sobre a resistência R131 É 5 volts redondinhos Por isso foi escolhido o Zener de 5,6 volts Mas como definir a tensão de saída? Mas agora tenho certeza que você já tem uma pista Para determinar a tensão de saída É só resolver a malha da figura E, claro Usando o velho truque de desconsiderar a corrente de base do transistor Q16 Então a corrente que passa pela resistência R131 É a mesma que passa pela resistência R133 Então a tensão sobre a resistência R133 Pode ser calculada usando a lei de Ohm Ou a proporção das resistências séries Como adora fazer o mestre Mário Pinheiro Se a tensão sobre a resistência de 15K é igual a 5 volts Então a tensão sobre a resistência de 12K é Regra de 3 simples Resolvendo a regra de 3 A tensão sobre a resistência R133 é de 4 volts Fantástica essa eletrônica Agora virou brincadeira de criança determinar a tensão de saída É só resolver a malha da figura A tensão de saída vai ser a soma das tensões de 4 volts Sobre a resistência R133 Mais a tensão de 5 volts sobre a resistência R131 E pronto A tensão de saída será 9 volts Agora parece tudo tão claro Mas esse não é um circuitinho muito óbvio Tem que queimar um pouco de pestana para entender A função do transistor Q16 é desviar a corrente de base do transistor Q6 de saída Ao diminuir a corrente de base A tensão de saída tende a diminuir até o nível que as tensões na malha se estabeleçam nos níveis vistos a pouco Esse é um circuito realimentado E o ponto de estabilização é quando as tensões nas malhas fechem com as tensões calculadas a pouco Note que no emissor do transistor Q16 A corrente do emissor é somada à corrente que vem do zener E então desce para a resistência R130 E esse é o segredo Se a corrente na saída for pequena A corrente na base do transistor Q6 é pequena E a corrente no emissor do transistor Q16 também é pequena E se for muito pequena pode ser desprezada De forma que a corrente do zener é máxima e segue direto para a resistência R130 À medida que a corrente de saída aumenta A corrente de emissor do transistor Q16 também aumenta E então teremos mais corrente na resistência R130 E menos corrente no zener Tudo funciona como um zener de potência Quando a carga precisa de corrente, ela tira do zener Mas aqui reforçada pela corrente no emissor do transistor Q16 Mas existe um momento que a corrente no zener é zero Esse é o ponto de transição A partir desse ponto o zener deixa de funcionar como zener E se comporta como um circuito aberto Nesse circuito fica ao redor de 300 mA Eu cheguei a esse valor num simulador Aí acontece um milagre O transistor Q16 passa a drenar toda a corrente da base Do transistor de potência Q6 que desliga E a corrente de saída é controlada A tensão de saída cai a zero e fica assim Até que o curto seja retirado Durante esse período a corrente de saída fica bem baixa E assim, mesmo num caso extremo Essa ponte impede que botem fogo no parquinho Mas desliga tudo Então esse circuito, além de servir como uma fonte simples e eficiente Ainda tem proteção de curto circuito No caso de uma sobrecorrente, a corrente fica controlada Circuitinho fantástico esse Agora vamos ver o restante do circuito Vamos começar pelo diodo D10 e a resistência R128 Ao ligar o equipamento, o capacitor C132 é carregado E um pico de corrente faz aparecer um pico de tensão sobre a resistência R128 Que então faz o diodo D10 conduzir aterrando a base do transistor Q16 Que sai conduzindo cortando o transistor de potência Q6 Isso é, o circuito de controle só passa a operar Depois do capacitor C132 estar completamente carregado É uma espécie de software start-se da fonte Claro que essa é só uma teoria Já o transistor Q1 está em paralelo com a base emissor do transistor Q16 Não é muito fácil identificar isso no diagrama Mas veja na figura com tudo redesenhado Então, se Q1 conduzir, desliga Q16 O transistor Q1 liga quando a tensão na saída cair abaixo da tensão sobre a resistência R130 Isso vai fazer o circuito de controle ficar inoperante E o transistor de potência vai carregar o circuito de saída até uma tensão mínima Quando então o transistor Q1 é desligado liberando o controle Parece que D10 e Q1 tem a função de controlar o circuito durante o tempo de ligar Já que o transistor de potência tem que sair ligado para carregar a saída Você viu neste tutorial uma análise rápida de como a fonte principal do player AZ1836 da Philco funciona Não é um circuito simples e as funções do diodo D10 e do transistor Q1 são teorias Mas o restante da análise é precisa Eu simulei o circuito e o funcionamento foi comprovado Quem sabe um dia desses eu monte esse circuito no laboratório Bom proveito E por favor, se você não é inscrito, se inscreva E marque o sininho para receber as notificações do canal E não esqueça de deixar aquele like E compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com Lá você encontra o PDF, tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica Até lá!